Caroline Paola Oliveira da Silva, conhecida como Paola Oliveira, é uma atriz brasileira. Paola Oliveira é descendente de espanhóis italianos e portugueses. Ela é filha de um policial militar, aposentado e de uma ex-enfermeira. Em 1998, Paola iniciou a carreira, aos 16 anos como assistente de palco de Celso Portioli, nos espetáculos Passa ou Repassa, e curtindo uma viagem, onde permaneceu por 4 anos. Em 2004, estreou como atriz na novela, Metamorfoses, da Record, onde em seu primeiro papel, conquistou o posto de principal antagonista, no papel da invejosa e mimada Estela. Em 2005, ela interpretou a mal-humorada Giovanna, em Belíssima, que, apesar de ser uma personagem menor do núcleo paralelo, acabou gerando uma grande aceitação do público. Levando a atriz a estrelar sua primeira novela, O Profeta, em 2006, como sono. Em 2008, ela interpretou Letícia, em Ciranda de Pedra, uma tenista cortejada por seu treinador e companheiro de equipe. No mesmo ano, Paola foi escolhida como a rainha de bateria da escola de samba Grande Rio para o carnaval de 2009. Em 2009, filmou sua primeira vilão Verônica, na novela Cama de Gato. Em seguida, participou do Dança dos Famosos Seis, e sagrou-se vencedora junto com o professor Atila Amaral. Em outubro de 2010, Paola foi às pressas para substituir Ana Pau Aroso, como protagonista de Insensato Coração. Seu papel principal em Cordel Encantado, foi assumido pela atriz Bianca Bin. Em 2012, aos 30 anos, acrescentou a letra ele ao seu nome artístico com base na numerologia, dizendo que mudar esse pequeno detalhe lhe traria mais sorte e prestígio profissional. Em 2013, ela pôde ser vista novamente no horário nobre, da Rede Globo, estrelando a novela, Amor à Vida, de Alciro Carrasco, interpretando a doutora, Paloma. Em 2013, foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista OVIP. Em 2015, foi escalada para a série Felizes para Sempre, da Rede Globo. Releitura da minissérie, Quem ama não mata, no papel de Denise, uma prostituta de luxo apelidada de Dani e Bond. Durante a exibição da minissérie, a atriz apareceu de costas apenas de calcinha decotada e exibiu o bumbum. O que repercutiu nas redes sociais e seu nome se tornou o mais buscado no buscador Google no Brasil. 29 de janeiro de 2015, no mesmo ano apresenta o reality show fantástico, como Mando Figurino. E ainda em 2015, interpretou a azarada Melissa na novela, Além do Tempo, da Rede Globo. Onde o antagonista masculino é o ator Emilio Dantas e os dois protagonistas são Aline Moraes e Rafael Cardoso. Em 2017, ela interpretou o policial Major Geisa do Batalhão de Ações com Cães, uma das protagonistas de A Força do Querer. Par romântico do ator Marco Pigossi, 24, em novembro de 2017. A atriz gravou sua participação na série Assédio, disponibilizada em 2018 pela Rede Globo, no Globoplay, plataforma inédita de vídeos da emissora. A série de 10 episódios tem como tema principal a história verídica do ex-médico paulista Roger Abdel-Massi, especialista em fertilização in vitro. Condenado em 2014 a 278 anos de prisão, a pena foi posteriormente reduzida para 181 anos, por abuso sexual cometido contra ele. Pacientes. Paola interpreta Carolina, a segunda esposa do médico, interpretada por Antonio Caloni. Carolina, nome fictício da esposa do médico, Larissa Saco Abdel-Massi, e advogada e promotora, suspeita de preparar a fuga do marido para o Paraguai. Em novembro de 2018, Paola participou pela primeira vez como cantora nas filmagens do videoclip Se Existe Amor da Banda, Fortunia. A atriz que é irmã do vocalista da banda Douglas Roger, disse ter gostado da experiência musical, mas não pretende seguir a carreira. Em 2019, integrou o elenco da novela das nove, A Dona do Pedaço, interpretando a famosa influenciadora digital brasileira, Virginia, onde forma um par romântico com o ator Sérgio Guizé, e tem um relacionamento conturbado na trama, com o ator Lee Taylor. Personagem. Em 2021 venceu o super dança dos famosos na Rede Globo, dançando com Leandro Azevedo. A Ola é fisioterapeuta especializada em reeducação postural global. Ela namorou o ator e professor Hudson Senna, entre 2013 e também 2005, entre 2006 e 2007. Namorou o ator Maurício Matar, que conheceu durante as filmagens da novela, O Profeta. Ela namorou o ator Joaquim Lopes, de 2009 a 2015. Em 6 de janeiro de 2015, ela anunciou o fim do relacionamento. Em 2015, ela começou a namorar o diretor, Rogério Gomes. O relacionamento acabou em 2019. Em 2020, começou a namorar o técnico, Douglas Maluf. O relacionamento terminou em março de 2021. Em 2021 começou a namorar o cantor, Diogo Nogueira. Tchau, e até no próximo vídeo.